Fala aí galera, finalizado o pedal de hoje, domingo, domingo foi o dia de botar um pouquinho mais de intensidade, lembrando que o meu objetivo inicial é perder oito quilos, de oito ou nove quilos, até dezembro deste ano. Então hoje fiz um pedal de duas horas e meia, três horas com mais intensidade, fomos num treino coletivo que acaba rolando a cana, bom para você sofrer também um pouco, para rodar mais as pernas, para você ter aquele quesinho a mais de sofrimento que você não faria sozinho, mas cada um tem estratégias diversas. O meu momento é me divertir pedalando e logicamente ajustando alimentação, ajustando rotina, porque você precisa saber que se você está dormindo muito mal, provavelmente você vai ter dificuldades de conseguir executar as atividades por um período mais longo. Então a adesão ao esporte passa por vários pontos e normalmente isso é super importante. Então eu quero falar para você hoje no domingo, estou aqui na loja, estava fazendo a live transmissão no Instagram do Tour de France, que estamos fazendo todo dia nos últimos quilômetros, normalmente iniciando depois das onze e meia, se você quiser participar. Segue no Instagram Alex Arseno e aí você vai ser notificado quando estivermos on the line. Mas o que eu quero falar para você, para você conseguir pedalar, vá ajustando algumas rotinas da sua vida para que você consiga ser a longo prazo eficiente. Então esse é o ponto do que eu quero dizer. Mais vale você colocar pequenos dias de pedal do que fazer um dia muito intenso e vários dias muito cansado, se você ainda não está preparado para absorver toda essa carga. Lembra que é uma somatória de vários fatores. Ainda estou com 80 quilos pesados pela manhã, é isso aí. Vou deixar um pedacinho do treino, também depois vou fazer um vídeo com vários momentos mais longos do treino. Então se você que tiver afim e quiser ver como que rola, como que funciona, é só você seguir o canal também, ativar as notificações e ficar por dentro. Beleza? Então eu convido você também a criar uma meta, mas crie uma meta um pouco mais longo prazo, se você não consegue mudar o seu foco neste momento. Então vá criando metas para você atingir. Não precisam ser grandes metas, não precisam ser metas tão audaciosas, metas que sejam realistas e que você consiga cumprir. Beleza? Então, fui. Tchau. Tchau.